Música Boa tarde galera Boa tarde galera do YouTube Pessoal estou aqui na minha mão Com o Samsung J3 E eu estarei fazendo Red Reset neste aparelho E desde já eu peço Para vocês, inscrevam no canal Ative o sino Porque eu estarei fazendo aí também Um vídeo Para vocês estarem aí Removendo a conta Google Deste aparelho, tá? Então eu vou nem tampar aqui não Vou deixar ele assim O que nós vamos fazer? Vamos segurar a tecla volume mais Mais A tecla Homer E a tecla Power Por alguns segundos Vamos lá Volume mais Homer E Power Vamos esperar Olha, apareceu aqui a logomarca Vamos continuar seguro Pronto Ele vai aparecer esta tela aqui Vocês vai aqui em volume menos E procura a terceira opção Tá em uma Duas Três Wip Date Wip Date Factor Reset E aperte a tecla Power Você vai de novo aqui Em volume menos Até chegar em Delete While Delete While User Date Confirme com a tecla Power Vamos esperar um pouco Reboot System Novamente a tecla Power E vamos esperar o aparelho Está reiniciando aí No modo de formatação Eu vou colocar o aparelho aqui E vocês podem estar acompanhando aí Só olhando que este aparelho Pessoal Ele está destampado aqui A tela Porque eu estou fazendo A reposição da frontal dele Vamos aguardar o aparelho reiniciar E sem corte Para vocês verem E aí o aparelho está agora iniciando os aplicativos ó a gente observar aí que está iniciando aqui os aplicativos ó a gente observa que o aparelho está agora Vamos lá. Prontinho, galera. A parede já está formatada. Então é isso aí. Agora eu vou deixar na descrição desse vídeo, no final desse vídeo, ensinando a remover a conta Google do mesmo, tá? E desde já agradeço a todos vocês. Um abraço e que Deus abençoe a vida de cada um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí